É o DJ R7 vai fazer você sorrir, vai! Só pra que sim, vem mamar aqui, vem mamar aqui, vem mamar aqui Só pra que sim, vem mam, vem mam, vem mam, vem mamar aqui O R7 vai mandar para as mulheres R7 vai mandar para as mulheres Ajoelha, ponta, boca, faz um boquete Ajoelha, ponta, boca, faz um boquete Ajoelha, ponta, boca, faz um boquete É o DJ R7 vai fazer você sorrir, vai! Só pra que sim, vem mamar aqui, vai! Só pra que sim, vem mamar aqui, vai! Só pra que sim, vem mamar aqui Ajoelha, ponta, boca, faz um boquete Ajoelha, ponta, boca, faz um boquete É o DJ R7 vai fazer você sorrir, vai! Só pra que sim, vem mamar aqui, vem mamar aqui Só pra que sim, vem mam, vem mam, vem mam, vem mamar aqui O R7 vai mandar para as mulheres Ajoelha, R7 vai mandar para as mulheres Ajoelha, ponta, boca, faz um boquete 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 É o DJ R7 vai fazer você sorrir, vai! Só pra que sim, vem mamar aqui, vai! Só pra que sim, vem mamar aqui Ajoelha, ponta, boca, faz um boquete 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 Legenda por Sônia Ruberti